Milenarmente, as populações têm se alimentado e nutrido através das plantas medicinais. Cultivar plantas medicinais não é difícil. Você pode fazer na sua horta, no seu jardim, em vasos e até mesmo através do paisagismo na praça da sua cidade, como é o caso de Tarpis. Durante a Feira Internacional da Economia Solidária em Santa Maria, nós gravamos um depoimento sobre este tema com Dona Maria. Acompanhe. Deixa que teu alimento seja teu remédio e que teu remédio seja teu alimento. Essa é a filosofia que vem permeando os passos dessa senhora, que é a Dona Maria, assentada no assentamento de Ondinha, no município de Joia. A gente sempre trabalhou com isso aqui desde criança, que minha mãe, ela criou toda a família dela com esses remédios caseiros, sempre plantando seus pés e deixando lá na sua horta. Foi onde eu aprendi que o remédio natural é mais fácil de curar a doença do que o remédio químico. Porque o químico vai curar uma doença e vai fazer outra doença. Tu toma um mebrazol e o teu estômago vai virar uma ferida. Tu toma uma bolina caseira que é feita com ervas amargas, com dente de lião, com alcachofra. Essas coisas só vão fazer bem a saúde e ajudam até a curar câncer, tumor no intestino e tudo como as ervas amargas que a gente faz a urina caseira. Então quem já tomou os fitoterápicos e que já viu o resultado, sempre vem dar os testemunhas pra gente. A gente fica feliz com isso. Dona Maria, eu ouvi falar e usei inclusive o óleo de angico. Qual é o benefício que esse óleo de angico traz? Então, o óleo de angico é feito da entrecasca do angico. Não a primeira casca, mas a segunda pele do angico. A gente coloca num óleo de cozinha, pode ser de girassol ou de óleo de arroz, que não seja transgênico. Ou seja livre de veneno, né? Pra gente fazer tudo, para cuidar as coisas. E a gente constrói óleo de angico, que serve pra fazer uma limpeza geral no organismo da gente. E tomando óleo de angico, tu vai curar gastrite, asma, bronquite asmático e limpar o intestino. Tirar até o tumor dos intestinos. Isso aqui já teve gente que fez tratamento e que veio dar testemunha que o óleo de angico é milagroso e que curou muita gente. Então a gente nunca mais vai parar de bater óleo de angico. Sempre tiramos as cascas dos angicos bem velhos já, que tem na nossa lavoura, pra não matar o pé do anjico. E certo que é natural e que não tem veneno, que a nossa propriedade já faz 20 anos que não se bota uma gota de veneno. Claro que sempre vem veneno dos vizinhos, né? Mas a gente tem barreira em roda do orto, tudo pra livrar um pouco pelo menos do veneno. Próximo programa Alternativas, acompanhe nossa entrevista com o Milton Viário, da Federação dos Metalúrgicos do Rio Grande do Sul, que fala pra nós sobre qual é o plano emergencial para o Brasil, que a Frente Brasil Popular apresenta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho